Oi gente, vamos aprender a fazer uma xuxinha, ó, xuxinha de cabelo, é bem simplesinha, tá bom? Ó, eu vou explicar como fazer, tá? Vamos lá, ó, viu? Vamos lá? Então, ó, eu vou fazer aqui a tira de tecido, ó, vou medir 45 centímetros, aqui ó, de comprimento, tá? 45 centímetros de comprimento por 10 de largura, 45 assim de comprimento e 10 assim de largura, tá bom? E 22 centímetros de elástico, ó, esse elástico é o, ele tem 1 centímetro, mas tem mais estreito, tá bom? Então, o que que vamos fazer? Pegar o tecido, vamos dobrar ao meio, aí nós vamos passar uma costura reta, fechar, só que nós não podemos fechar tudo. Esse, não, desse jeito que eu tô explicando, não. Tem outra maneira que pode fechar tudo, mas eu não gosto. Então, o que que vamos fazer? Vamos deixar mais ou menos dois dedos no início e dois dedos no final. Então, ó, deixamos dois dedos aqui, ó, no início e começamos a costura, tá bom? Ó, eu até marquei aqui, ó, dois dedos. Daqui, começamos a costura, começamos a costura e vamos até também deixando mais ou menos dois dedos aqui sem costurar, tá bom? Tanto no começo como no final. Vamos lá? Vamos costurar? Tá? É bem simplesinha, tá? Não é difícil, tá bom? Ó, eu vou começar daqui, tá bom? Ó, e retrocesso, não pode ser sem retrocesso, se não abre, ó. Com a linha, sempre com a linha da mesma cor do tecido, tá bom? Eu estou fazendo preta aqui, ó, pra que vocês vejam, tá? O que que vamos fazer agora? Ó, ficou aberto, tá? Ó, eu não fechei, tanto no começo, quanto no final, tá bom? O que que vamos fazer agora? Vamos virar, tá? Pode virar com a chave de ferro, com a tesoura, com alguma coisa que vocês acharem melhor aí, tá bom? Com palito, eu tenho um ferrinho de virar, aí eu coloco aqui na pontinha e puxo, tá bom? Só, ó, virei. Agora, o que que eu vou fazer? Vou colocar ele certinho, tá bom? Pega a costura, ó, eu coloco no meio, tá, ó, aqui, ó, a costura. Aí, eu faço isso, eu vou unir as duas pontas, ó, uma ponta na outra, tá? Por isso que eu deixei aberto, ó, porque eu vou pegar aqui, ó, vou abrir, ó, viu, ó, abrir, pegar essa ponta aqui, ó, Essa ponta, ó, pra não ficar torcido, tá? Pega a outra ponta, ó, junta uma na outra, viu? Ó, e vamos começar, vamos começar a costurar aqui e vai até o final, tá bom? Uma na outra, tá? Unir, os dois lados. Ó, retrocesso. Aqui não dá pra correr, tem que ser devagarinho, tá bom? Não adianta correr, tem que ser devagar, senão não consegue. Por isso que pega a prática, faz bastante, tá? Ó, viu? Eu fechei as duas pontas, ó, agora o que eu vou fazer, ó, viu? Aí eu vou pegar e vou ajeitar direitinho, né, colocar a costura na lateral, tá? Porque ela tem que ficar na lateral, tá bom? Se vocês quiserem passar, passa. Aí antes de colocar o elástico, ó, esse buraquinho aqui, ó, é para colocar o elástico, tá bom? Ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, para colocar o elástico. Mas antes, dobra o tecido para dentro, ó, para fazer a barrinha, tá, ó? Viu? Fazer a barrinha, tá bom? Agora, vamos colocar o elástico, ó, eu tenho uma agulha de serpeçaria, eu enfio o elástico, ó, Fiei, ó, tá vendo? Fiei, eu pego uma das pontas e ponho a ponta aqui, ó, ó, puxo aqui. E agora eu vou colocar aqui dentro, ó, ó, vou colocar aqui, tá? Ó. Vou colocar o elástico. E aí, se vocês quiserem entregar um alfinete ali para não escapar, coloca, mas não for devagar, não há necessidade, tá bom? Segura a ponta, corta, tira a agulha. Puxa. Por isso que eu coloquei, eu coloquei vinte e dois centímetros, tá? Porque depois que amarra aqui, ele vai ficar com vinte centímetros, ó. Pegar as duas pontas, ó. Junta. Faz isso, ó. Eu amarro do jeito que vocês acharem melhor aí, tá? Eu faço assim, ó. Não é assim. Puxa mais. É uma negação, hein, ó. Ó, passa aqui dentro. Puxa bem, para poder não escapar. Corta o excesso. Ó, o excesso. Puxa. E vamos... Arrumar. Tá bom? Tá bom? Tem que colocar a costura certinha aqui, ó. Tem que arrumar bem bonitinha aqui a costura, tá bom? Ó, essa abertura agora é fechada, tá? Vai na máquina e fecha. Ó. Ó. Essa ficou bem franidinha. Eu vou fechar com linha preta aqui, para vocês verem, mas... Eu vou colocar a minha vermelha. Vou colocar a minha vermelha. Ó. Nossa agulha tá virada, tá horrível. Virou a agulha. Não. 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 Eu vou desvirar a estragulha, tá virada. Tá horrível para enfiar. Fio. Colocar a minha vermelha. Que é o certo. É a mesma cor do tecido, tá bom? Ó. Então, ó. Vem aqui. Fecha direitinho. Passa uma costurinha aqui e fecha. Se quiser passar em volta, pode, tá bom? Ó. Deixa eu passar para ver como que vai ficar, tá bom? Vou completar aqui. Arruma direitinho. Bem bonitinho aqui, ó. Vamos ver como que fica. Vamos ver como que fica. E não esquece do retrocesso, que é importante, ó, passei a costura em volta, tá bom, ó, ficou bonitinha, tá vendo, ó, passei a costura em volta, ó. Essa não tem a costura, tá vendo, essa é, ela tem 40 centímetros de comprimento e 8 centímetros de largura essa. Essa tem 45 centímetros de comprimento e 10 centímetros de largura, tá bom? Agora, se vocês quiserem colocar o elástico assim, ó, tem uma fechada aqui, eu vou explicar. Se vocês não quiserem cortar o elástico, colocar direto, pode ser assim, ó, pego o elástico. Enfiar na agulha. Eu vou explicar. Enfia na agulha. Olha, tá vendo? Aqui tá o elástico, ó, eu não cortei. Se vocês quiserem, ó, aqui, ó, coloca, aqui, assim. Essa aqui, ó, tem 40 centímetros de comprimento, tá bom? 40 centímetros de comprimento e 8 de largura. Aí, se vocês não quiserem, faz isso, ó, não tira a agulha, tá? Puxa, assim, ó. Aí, vê uma quantidade, mais ou menos, que dá, que, que você acha que vai dar certo. Ó, tá bom? Aí, isso aqui já deu, tá? Aí, corta. Se quiser, se não, já corta o elástico na medida certa e depois é só colocar, tá bom? É apenas uma sugestão. É só uma dica. Ó, amarra bem, aperta bem bonitinho. Corta o excesso. E, ó. Tá bom? Depois é só fechar aqui, ó. Ajeita direitinho, tá? Quando vocês forem fazer, fazem bem caprichado, tá? Se quiser levar o ferro pra passar, pode. Mas, bem caprichadinho, tá bom? Às vezes, quando a gente tá explicando assim, não dá pra gente fazer muito caprichado, porque o vídeo fica muito longo. Uma coisinha pequenininha, o vídeo fica longo. Tá bom? Ou arruma direitinho, tá? Aqui não tá no leveão ferma. Então, fica complicado pra poder colocar no lugar certo. Tá bom? E essa eu coloquei o... Então, tá aqui, ó. Tem... Essa aqui é de 40 por 8. E essa aqui é de 45 por 10, tá bom? Ela é maior, ó. Viu? Gente, muito obrigada. Deus abençoa todas, tá bom? E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E Ele quer. E Ele quer.